VALDO Falaram coisa para nos destruir Meu amor, falaram à toa Minha esposa lembra das palavras Toda a família sempre falava Tuas brada compartilhava Falavam que não sou homem perfeito pra ti E sempre diziam que não sou homem melhor Pra ti, meu amor Tu és a mamãe por ti Que sempre lutamos nas batalhas Com nossos filhos Sempre vencemos Olha a nossa vida Como está a andar Hoje estamos bem Com nossos filhos Olha a nossa vida Como está a andar Hoje estamos bem Com nossos filhos Mdaga limpo Abulia Kwanza nishukurunungu, wakunipa muka bora Tenanguema wakiri, wata biangrema Baby, você sabe muito bem, juro se você não sabe ninguém Meu amor, the amor forever Olha nossos filhos, nossa vida, todo mundo Tu és uma mulher forte, que sempre vencemos batalha Olha nossa vida, como está a andar Por isso estamos bem, com nossos filhos Olha nossa vida, como está a andar Por isso estamos bem, com nossos filhos Valor, larga limpo, para a music Aí, dá pra mim Olha nossa vida, como está a andar Olha nossa vida, como está a andar Olha nossa vida, como está a andar